Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Chef Sandra Marcial. Hoje é um dia muito feliz para mim porque eu trouxe esse pão que você me pediu muito. Um pão de baixa caloria de sementes, 7 grãos, sem ovos, sem ovos, para quem tem sensibilidade aos ovos. Mas também para aqueles que me pediram muito já aqui no canal, pão sem arroz. Tem pessoas que têm sensibilidade, então ele é sem arroz, sem ovos, sem goma xantana, sem leite, sem glúten. Muito gostoso, ele é macio, é excelente para o funcionamento do intestino, super recomendo. Se você é diabético, consulte um médico, porque eu não fiz a tabelinha nutricional. Aliás, se alguém quiser fazer, se for nutricionista, quiser fazer a tabelinha nutricional, agradeço muito. Mas ele vai ajudar muitas pessoas. Fico muito feliz por estar aqui ajudando as pessoas que têm essa sensibilidade e que não podem fazer um curso. Vamos fazer um pão, gente! Se você quer um pão de baixa caloria e com ovos, clique aqui no card, que já tem um pão low carb com ovos no canal, que é muito gostoso. Pode ligar o forno antes de começar a fazer o pão, porque você faz rapidinho. Forno fraco, 160 graus. Bata bem, mas se gostar de morder alguns grãos, algumas sementes, pode deixar alguns pedaços. Eu prefiro moer completamente. Coloque em uma vasilha e acrescente 1 quarto de xícara de psyllium, 1 quarto de xícara de sementes de girassol, 1 quarto de xícara de chia, 1 colher de sopa de eritritol ou outro adoçante, 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá de bicarbonato de sódio, e 2 colheres de chá de fermento biológico seco instantâneo. Misture bem esses ingredientes. Faça um buraco no meio e coloque os líquidos. 1 colher de sopa de vinagre, 2 colheres de sopa de azeite e 1 xícara de água morna. Agora é só misturar muito bem. O psyllium começa a fazer efeito e a massa fica mais encorpada, porque o psyllium absorve os líquidos da massa. Dê uma força para o canal que é gratuito e que eu possa continuar realizando esse trabalho para ajudar as pessoas que tenham necessidades alimentares especiais. Inscreva-se no canal, compartilhe com o seu amigo que precisa desse vídeo e adquira o livro de receitas impresso pelo site que está aqui no endereço abaixo ou o e-book que está na amazon.com, panificação e confeitaria inclusivas. Coloque em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha sem glúten. Eu usei farinha de arroz. Essa forma tem 20 x 9 x 5,5 cm de altura. Alise bem a massa e enquanto ela estiver úmida ainda, faça um mix de sementes e coloque por cima para decorar. Eu usei sementes de abóbora, de girassol, linhaça e chia. Fica muito bonito. Preste atenção, você não vai deixar crescer esse pão. Você vai colocar no forno pré-aquecido, morno e assar durante cerca de 1 hora e 15 minutos. Se você quiser o pão um pouco mais sequinho, pode assar até durante 1 hora e meia. Ele fica muito bonito e muito gostoso. Grata por assistir o vídeo até o final, assim ele constará como visualizado. Espere 10 minutos para desenformar e não corte o pão enquanto não estiver completamente frio. Me lembrou o tempo que eu comia pão integral de trigo. Muito bom! Espere 10 minutos para desenformar e não corte o outro. Obrigado.